Um atraso de jogo defensivo. Snap realizado, entregou a bola para Fumaça, que vai conquistando uma avenida. Não tem ninguém lá no fundo. É 10, é 5, é tentadão do Forger! Foi interrompido ali na sua tentativa de recepção. Snap realizado, a bola toca com alguém, faz um passe! Tentadão! Espera aí, já não está valendo. Snap realizado, o Léo entrega a bola para o jogo terrestre. Vai, não empurra, empurra. Vai entrar, não vai. Tentadão é do Forger! O Pedro, como astrólogo, deve estar puto. Lá vem o Guilherme, faz o passe, o passe é longo! Tentadão é do Lobo! Olho no lance, olho no lance e step realizado. Tentadão! Tentadão! Saudoso esse vídeo Daqui a alguns segundos Da casa, snap realizado, recua, tem tempo no porte Faz o passe, o passe é longo Passe completo Tentidão é do Inconfidentes Na primeira, quarta descida do jogo É uma quarta descida para três jardas Snap realizado, entregou a bola para o jogo terrestre Vai ser empurrado Vai entrar, não vai entrar Tentidão Imperadores Na base da fojardas Tenta ampliar o placar Entrega para o jogo terrestre mais uma vez O Leandro vai livre Livre, vai entrando Tentidão é do Imperadores Vem Imperadores agora Uma segunda para três jardas Entrega para o jogo terrestre Já tem aquele bolinho doido ali Eu não estou vendo nada Vamos ver o posicionamento da arbitragem O Sander está dando Tentidão É do Imperadores Tentidão com a vossa Tentidão com a vossa Tentidão com a vossa Bruno Neri tem uma terceira bem longa situação de passe Interceptado! Será que ele conseguiu? Segundo, quarto da partida, primeira descida, bola na mão do quarterback Xavier Já entrega a corrida com o Marcelino sem ela e vai correndo ali atrás do seu bloqueador Já dobrando a esquina, mandando capacetada, dando chifrada pra todo lado mais uma vez Será que ele consegue? Pode deixar de comentar os bons lances de uma equipe e os lances ruins da outra Porque vai, digamos assim, ferir o ego de algum torcedor Lá vem Bernardo, o raio Orevich continua de pé Já subiu o pano amarelo, tem uma free play procurando um alvo Olho no lance Do Curitiba Crocodiles já posicionado Corrida entregue mais uma vez com o Nuno, ele vai avançando Tentando quebrar os... Quebrar os teclos Mandou um sprint e nenhuma bem grande Fica tranquilo Mais uma corrida agora da equipe do Curitiba Crocodiles, passou como raio pelo meio Primeira descida para 10 yards, Brawl Spiders Já mais uma vez a bola entregue pro JP que vem correndo pelo meio da defesa E vai! Muito bem E snap realizado, bola do Prisci Caiu ali o momento, pega a galinha, faz o passe Estamos de volta, snap realizado Bola na mão do Prisci que fica com a bola, faz a leitura, joga no fundo Passe completo E está voando o bichigão da alegria Bola já na mão, meio que não, mas conseguiu pegar a bola, retorno do jogador Pega a galinha, pega a galinha E já guarda o Prisci ali no banco Snap realizado, bola na mão do Rulia que faz a leitura lá no fundo Muda o quarto, então Snap realizado, bola na mão do Rulia que faz o passe Passe um pouco baixo, mas acerta o seu wide receiver E... O corner virou o wide receiver e está jogando muito bem esse campeonato Snap realizado, bola na mão do Rulia que faz a leitura, joga lá no fundo Primeira para 10 para a equipe do Brawl Spiders Bola na mão do Rulia que faz a leitura, joga no fundo O Snap sai bem realizado, é uma corrida acontecendo pelo meio E... Guardou! Já está posicionado por ali o camisa 84 para fazer o chute Que é bom O chute é bom Do Phantoms, o placar ainda é pequeno, é 10 a 0 Quarterback, solta a bola O passe lindo, buscando o lado direito Guardou! O remédio bateu tarde demais Puts, que histórias ruins Passe completo, buscando o lado esquerdo E aí não tem conversa, papai Aí guardou O que der para fazer para pelo menos diminuir essa diferença Tem jogada aérea, tem passe pelo lado direito O passe completo Nas 30, nas 20, nas 10 Eu adoro narrar um touchdown assim Tão... É meu amigo, a defesa sentiu o peso do jogo Mas o ataque está bem E o ataque chega no touchdown É meu amigo, a defesa sentiu o peso do jogo É meu amigo, a defesa sentiu o peso do jogo É meu amigo, a defesa sentiu o peso do jogo